Acabei falando, aí eu acabei abrindo para as pessoas do que estava acontecendo, aí eu comecei a retirar, e foi quando o médico de lá, quando saiu na PMZ, o médico que eu fiz aqui me ligava todo santo dia, com medo de dar merda para ele. Mas se você desse o nome ia dar merda, né? Eu tentei, igual eu estou sendo aqui, eu tentei ser justa com ele. Você foi boazinha ainda. Eu tentei, cara, ele mandou a Gretchen, ele é amigo da Gretchen, a Gretchen vinha falar comigo para dizer que aquilo era alergia, que não sei o que, e eu estava lidando com aquilo como alergia, até os médicos dos Estados Unidos virem para mim e falarem, não foi alergia, foi excesso. Eu tenho dois laudos que eu anexei, porque eu estou processando ele. Aí eu acabei falando, aí eu acabei abrindo.